O Lucas queria ver a Tower Ridge Vamos ver a Tower Bridge Onde está a Tower Bridge, Lucas? Onde está a Tower Bridge? Eu não sei Vamos ver Diga oi para a câmera Oi, câmera O Ivan vai ficar famoso no Youtube e não sabe por que Cuidado! Castelinho, meia boca, com um circo ridículo ali Tower Bridge Famosa Ponte de Londres Ponte de Londres Cheio de brasileiro na área, como sempre Uma parte, uma cúpula que eu não sei do que que é E a Tower Bridge Tchau 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 Tchau